Música Quem tá no talento, vou pra quebrar de ladinho E balançando a porta, a unção desse botinho A rapinha da gaiola, tá na onda embrazada Com o gigante, ele é o Santana, que toca em toda quebrada O balão já tá aceso, e eu tô tipo crazy Swingera do momento, é o papai de correr Com o gigante, o boicinho Quem tá no talento, vem pra quebrar de ladinho E balançando a porta, a unção desse botinho Que tá no talentinho Balançando a porta, a unção desse botinho Que tá no talentinho, que quebrar de ladinho E balançando a porta, a unção desse botinho Que tá no talentinho, quebrar de ladinho E balançando a porta, a unção desse botinho É esse o pontinho Isso é voz gigadinho Voz viu Que tá no paletinho Joga quem tá gigadinho Que tá lançando Ao som desse pote